Segundo proprietários de imóveis da linha Lavez, o interior de Vitorino, a ação negativa se repete com frequência. Dessa vez, entre os materiais poluentes, banco de carro, pneu, tela de arame, espuma e isopor. Ari Martins passa com frequência no local por ter imóvel aqui. Atesta o descaso com o meio ambiente. A gente fica indignado porque nós que moramos ali, a gente pega o lixo reciclado e tal e guarda e traz para a cidade. O pessoal vai lá e joga, prejudicando a natureza. É demitivo isso. Sem contar os animais que são abandonados na via. Muitas vezes doentes, moradores acabam adotando cães e gatos para alimentar e curar. Um dos moradores já chegou a acumular 13 cachorros. Neste momento, são 9 e mais de 10 gatos. Alguns acabam ganhando novos lares, outros permanecem na propriedade. O pedido é de consciência. Dispersa animais, gato, cachorro, em péssimas condições. Isso é um absurdo. Eu acho que, no meu modo de pensar, as leis e os órgãos públicos também tinham que dar uma olhada para esse lado também para fazer alguma coisa para esse pessoal. Orientar de alguma forma para não acontecer mais isso. Moradores já procuraram a Secretaria de Meio Ambiente do município de Vitorino para que sejam tomadas providências. A polícia será informada para possível identificação de quem está deixando o lixo na margem da via, até mesmo abandonando animais domésticos. Os vizinhos também estão preocupados. Estou sabendo que já ligaram na Secretaria do Meio Ambiente e tudo mais. Então, a gente está vendo que isso não se resolva logo. O que é que tire esse lixo aí é semana que tire, porém, semana que vem a gente está pensando em tomar uma outra providência.